Como configurar as suas conversões ou as suas metas dentro do Google Analytics? Fica de olho nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para configurar cada uma das suas conversões dentro do seu GA. Metas. Como é que a gente configura a meta, galera? A meta você pode configurar de várias formas diferentes dependendo do tipo de meta que você quer criar, do tipo de conversão que você quer criar. Então, eu vou voltar aqui na setinha para a esquerda. Esse aqui eu vou pular, porque eu já mostrei, que é o gerenciamento de usuários. Então, a gente vai para metas. Meta. Primeiro de tudo, você precisa pensar o que é uma conversão, o que é uma meta para o seu negócio. Então, vamos supor que o seu site tem o objetivo de gerar leads. Você pode medir ali quando a pessoa preenche o formulário de contato. Você pode criar uma conversão. Quando alguém clica para telefonar para você, então tem um número de telefone lá. Quando a pessoa clica e liga para você, você pode ter um, sei lá, um botão do WhatsApp que aparece lá no seu site. Tudo isso, que são as ações mais importantes que a pessoa pode fazer dentro do seu site, você tem que medir como se fosse uma conversão de meta. Como se fosse uma meta. Beleza? Então, o que acontece, eu vou criar uma meta aqui, para vocês verem, no meu site. Esse aqui é o meu site, que eu fiz ali de teste, de brincadeira ali. E aí eu vou, deixa eu fechar aqui, sabe, porque eu estou me confundindo. Eu vou entrar aqui no meu site e vou editar ele. Eu vou colocar aqui no meu site. Eu vou colocar algumas conversões no meu site que ele não tem ainda. Mas, por exemplo, no cabeçalho, eu poderia colocar aqui no cabeçalho, por exemplo, um link para o cara me telefonar. Então, eu vou adicionar aqui um link para ele me telefonar. Esse link vai ser TEL dois pontos, o endereço do link. Quando você quer criar um link no site, que a pessoa clica e liga para você, você tem que criar o endereço do link, começando com TEL dois pontos, e aí você põe o número de telefone. Então, no celular, se a pessoa tiver no celular, ela vê esse link lá, ela clicar, o que vai acontecer? Vai abrir já o aparelho de discagem, já com o número discado, só para ela clicar no botãozinho verde e telefonar para você. E aí você vai entrar com o seu número de telefone aqui. Então, você vai pôr o BDD e o seu número de telefone. Sem parênteses, sem ifens, sem espaço, sem nada, tudo junto. TEL dois pontos, esse é o endereço do link. E aí eu vou colocar aqui, bonitinho, como é que vai aparecer lá. Vou colocar isso aqui no meu menu. Vou salvar. E aí vai aparecer aqui no meu menu. Vou atualizar aqui. Certo? Quando eu passo o mouse em cima, olha aqui embaixo no cantinho esquerdo, vai aparecer o endereço do link. TEL dois pontos, onze, nove, 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 nove. Então, se o cara está no celular e ele clicar aqui, vai abrir o celular já descado. Se ele está no desktop, vai perguntar qual aplicativo que ele quer usar para ligar. Ele pode usar o Skype, por exemplo. Ele pode usar o FaceTime, ele pode usar, sei lá, qualquer aplicação que faça a ligação. Ele pode usar no desktop para ligar para esse número. Beleza? Então, tá. Então, já coloquei aí um telefone para a gente medir como conversão. O que mais que a gente pode medir como conversão? Vamos supor que tenha um formulário, né? Esse formulário aqui que é um formulário de newsletter, por exemplo. Mas poderia ser um formulário de contato, de orçamento, tá? Eu vou editar ele aqui, ó. E a minha sugestão para você é que os seus formulários, eles encaminhem a pessoa para uma página diferente quando esse formulário for preenchido. Geralmente é uma página que a gente chama de página de obrigado, tá? Então, eu vou editar aqui o meu formulário. Eu estou usando o WordPress e o Elementor aqui, né? A gente tem curso de ambos lá na nossa plataforma. Tem curso de Elementor, tem curso de WordPress. O WordPress tem curso gratuito. Quem quiser entrar lá e fazer agora, está disponível. É só entrar lá, se cadastrar e fazer o curso, que é de graça. E de Elementor é só para os assinantes, tá? Então, ó, eu vou editar esse formulário aqui e vou falar que depois que alguém preencher esse negócio, eu quero redirecionar ela, certo? Para uma página. E eu vou redirecionar ela para onde, ó? Vou redirecionar ela para a página meu site barra obrigador. Ok? É para lá que eu vou redirecionar. Então, eu vou atualizar aqui. Certo? E aí a gente vai testar aqui, ó. Vou atualizar a página. Quer dizer, deixa eu ver se existe a página de obrigado, né? Não lembro se eu criei essa página. Deixa eu ver aqui, ó. Páginas. Criei já, ó. Já existe. Então, vamos supor que, sei lá, entra um cara aqui no meu site, ele se cadastra na minha newsletter. Sei lá, o Obama. Obama. Arroba. Gmail.com Ele se cadastra aqui. Ou ele pede um orçamento, por exemplo. Um formulário que fosse um formulário de orçamento, um formulário de interesse. O que aconteceu? Ele foi redirecionado para a página obrigado. Esse é o comportamento que eu sugiro que vocês façam em todos os formulários de vocês. Que vocês redirecionem a pessoa para uma página de obrigado. Fiz alguma coisa errada aqui, que eu redirecionei o cara para uma página... Não, está certo. Então, esse é o comportamento ideal para qualquer formulário de vocês. E aí, eu vou fazer aqui também nesse rodapé aqui, eu vou colocar um botão do WhatsApp flutuante aqui, ó. Para a gente ter algumas conversões diferentes aqui no nosso site. Eu vou fazer uma de telefone, eu vou fazer uma conversão de formulário, vou fazer uma conversão de WhatsApp e vou fazer uma conversão de e-mail também. Vou fazer duas conversões diferentes. Então, aqui no meu rodapé, que eu estou editando aqui no WordPress, eu vou colocar, por exemplo, o ícone do WhatsApp aqui, ó. Vou jogar o ícone do WhatsApp aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Vou botar aqui o botãozinho do WhatsApp. Certo? Vou colocar ele redondinho. E aí, no link, o que acontece? Eu vou colocar o link do WhatsApp aqui, ó. Tá? Então, vou procurar aqui no Google, o gerador de link do WhatsApp. Publicar nesse primeiro aqui. E vou gerar um link de WhatsApp. Ou seja, um link que a pessoa vai clicar e vai sair falando comigo. Eu vou colocar o meu dono do WhatsApp aqui. Texto é opcional, não precisa pôr. Vou deixar sem texto. Esse é o link, ó. Então, a pessoa vai clicar nesse link e vai sair conversando comigo no WhatsApp. Com a minha empresa. Tá? Então, esse é o link que eu vou colocar aqui. Certo? Vou mandar ele abrir uma nova janela. Eu vou abrir na mesma janela. E vou colocar meu botão ali na direita. Tá? Vou só mudar a corzinha dele ali pra ficar uma coisa mais parecida com o WhatsApp, ó. Tá? Tá muito grande. Vou diminuir um pouquinho aqui. Acho que ele tá uns 30 também. Tá aqui, ó. Certo? E aí vou mandar ele ficar flutuando no site agora, ó. Então, vou lá no efeito de movimento. E vou mandar ele ficar flutuando no meu site ali, ó. Muito bem. Vamos ver como é que ficou, então, o meu site. Deixa eu fechar aqui o girador de link. Ó. Tem um botãozinho do WhatsApp ali, tá? E eu vou colocar agora o... Vou colocar agora também o link pra ele mandar um e-mail pra mim, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Link personalizado. O e-mail, ele é parecido com o telefone, só que ele é mail to, quando você precisar fazer no seu site. Mail to, e aí você vai colocar o endereço de e-mail. Então, quem clicar nesse e-mail, nesse endereço, vai... Vai enviar um e-mail pra mim, ó. Então, vou deixar aqui, ó. Ó, eu tenho aqui um link que a pessoa clica e telefona pra mim. Eu tenho um link que a pessoa clica e manda um e-mail pra mim, tá? Eu tenho um formulário de contato ou de orçamento ou do que você quer que seja. Pode ser de newsletter também. Pra se cadastrar numa newsletter. E eu tenho um botão de WhatsApp aqui também, ó. Tá? Que a pessoa vai clicar e vai falar comigo lá no WhatsApp, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar todos esses caras, tá? Esses quatro caras em conversões diferentes, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, ó. Eu vou vir aqui no meu Analytics e eu vou começar... Não, esse não. Eu vou em outro Analytics... Cadê? Aqui. Iniciou o Analytics. E eu vou começar pela primeira meta. Eu vou fazer a do formulário, tá? Pra mostrar pra vocês que é a mais tradicional, é a que o pessoal costuma usar bastante. Então, vou adicionar uma nova meta, certo? Lembra que eu tô aqui na telinha de metas. Cliquei lá no botãozinho vermelho pra adicionar uma meta. E aí, ele pergunta qual modelo que eu quero usar. Não quero usar modelo pronto, eu quero fazer personalizado, tá? E aí, eu vou continuar. Vou dar um nome pra minha conversão. Essa minha meta, ela vai ter um nome. Eu vou colocar aqui que é a meta de formulário, por exemplo. Formulário de contato, formulário de orçamento, sei lá. Você pode colocar o que você quiser. Ou cadastro ali os letters, enfim. Você pode ter vários tipos de formulário, né? Formulário pra se candidatar a uma vaga de emprego. Pode ser também. E aqui, ó. Você vai ter que escolher qual é o tipo de meta. Tem meta baseada em destino, ou seja, baseada na URL que o cara acessa, tá? E é essa daqui que a gente vai usar pra fazer a conversão de formulário. Por quê? Porque quando o cara chegar na página do obrigado, né? O site.com.br barra obrigado, significa que ele preencheu o formulário e chegou até ali. Porque não tem como chegar na página do obrigado do site. Ou seja, não tem nenhum lugar do site, não vai ter um link que a pessoa clica e cai na página do obrigado. Só vai chegar na página do obrigado quem preencher o formulário, tá? Então, esse tipo de meta aqui, de destino, ela é baseada na URL que a pessoa acessa, tá? Você tem aqui o evento, né? Evento, desculpa. Você tem meta baseada em duração. Ou seja, você pode falar que, por exemplo, o cara, ele converte, você conclui uma meta quando alguém passa mais do que, sei lá, 30 minutos no seu site, 25 minutos no seu site, tá? X tempo no seu site, tá? Então, pode ser, sim, baseado em duração. Ah, mas que tipo de empresa que usaria uma conversão dessas, né? Sei lá, se você fosse o YouTube, né? Você quer medir quantas pessoas, se as pessoas estão assistindo vídeo ou não no seu site, tá? Então, quanto tempo ela passa lá vendo vídeo no seu portal, no seu site? Poderia ser baseada em duração, tá? O próximo, página por tela por sessão. Esse aqui é baseado naquela métrica de páginas por visita, páginas por sessão, tá? Quem que vai usar isso aqui? Geralmente, o portal de notícias, né? Então, por exemplo, se eu só exame e, na média, cada pessoa que entra no meu site vê uma única página, tá? Eu tenho um volume X de publicidade para poder vender, certo? Se cada pessoa que entra só vê uma página, eu tenho um volume X para vender para os anunciantes de espaço publicitário. Se a minha média fosse diferente, ou seja, se a cada uma pessoa que entra no meu site, na média, eles vêm quatro páginas diferentes, tá? Eles trocam de página várias vezes, eu tenho mais espaço publicitário para vender, certo? Então, eu posso colocar, como conversão, uma quantidade X de páginas por visita, por exemplo. Eu posso falar cinco. Toda vez que alguém vê cinco páginas diferentes na mesma visita, é uma conversão. Ou quatro, tá? Então, geralmente, um portal vai ter interesse nesse tipo de conversão aqui, nesse tipo de meta, tá? E o último item da lista é a meta baseada em evento. Então, você pode pegar um evento que você já gera lá, já dispara esse evento do seu analytics, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que você faz isso, tá? E você pode transformar esse evento numa conversão, uma meta, tá? E eu vou mostrar também como é que a gente faz. Então, agora, nesse momento, a gente vai na primeira opção, porque eu vou fazer a conversão do formulário, que é baseado no cara que acessa a página do obrigado, tá? Então, aqui é baseado na URL. Então, eu vou colocar aqui destino e vou clicar aqui em continuar, tá? O que eu vou falar aqui na próxima etapa? Vou falar o seguinte, ó. Quando o cara acessar tal URL, é para entender que aconteceu uma conversão. Então, toda vez que o destino, toda vez que a URL dele for igual a barra obrigado, ok? Eu quero entender o que aconteceu na conversão. Quais são os erros, os principais erros que acontecem aqui? São três principais erros que a galera costuma cometer aqui. O erro mais simples de todos, que a galera costuma fazer aqui, é o seguinte. O cara entra no site e aí ele digita lá a URL de obrigado dele. Copia a URL, volta e cola a URL inteira aqui, ó. Não é para colar a URL inteira aqui. É para colocar só o que vem depois do domínio. É para começar com barra aqui, ó. Para começar assim, ó. Barra e aí o que vem depois do domínio, tá? Esse é um dos principais erros. O segundo principal erro, que é muito comum. O cara escreve obrigado errado, tá? Ou ele escreve errado na hora de criar a página no site. Ele cria lá o site e não é obrigado. O site dele é obrigado, por exemplo. Obrigado. Ou é omigrado. Certo? Acontece muito isso, tá? Eu até estou mandando fazer uma camiseta escrito obrigado, ok? Que, cara, é impressionante. Quanto que acontece isso? Então, é obrigado aqui e obrigado aqui, ó. Não é orbigado nem omigrado, tá? É obrigado, tá? Ou, às vezes, escreve obrigada no site. E aí, na hora de cadastrar, escreve obrigado. Para não ter erro, a melhor forma que eu acho é entra no site, preencha o formulário, espera ele redirecionar para a página e aí copia direto da página aqui, ó. Sem o domínio. Copia daqui e cola aqui. Esse é o segundo maior erro. E o terceiro maior erro é essa parte aqui do destino, tá? Então, assim, igual a... Se você preencheu o formulário do seu site e ele redirecionou para uma página, tá? Copia de lá e cola aqui, tá? Se você tem certeza que é exatamente isso, você pode deixar o igual a, tá? Se o seu site, ele redireciona uma página de obrigado, mas ele coloca parâmetro depois aqui do... Tem site que faz isso, ó. Ele vai jogar para o obrigado, mas ele vai colocar aqui, sei lá, algum código bizarro aqui, ó. Sei lá. Isso aqui, ó. Vou colocar do dele para ficar melhor. Ah, tem site que faz isso, ok? E se você não tem controle sobre isso, tá? O que você pode fazer? Você pode falar que ao invés de igual a obrigado, você pode falar que começa com... Começa com obrigado. E aí, se tiver qualquer outra coisa no final, ele vai contabilizando a conversão mesmo assim. Tudo bem? No meu caso, ele redireciona para a página obrigado normal, ó. A barra no final, tá? Que eu acabei de fazer o teste. Então, eu vou deixar assim, ó. Tá? Igual a... Beleza? É... E aí, se o seu site diferencia maiúscula e minúscula, você pode ligar isso aqui, mas, geralmente, a gente deixa desligado, tá? Se você quiser, você pode habilitar um valor para essa conversão, tá? Valor de meta, valor de conversão, não é para chutar. Ah, Lud, eu não sei quanto vale uma conversão para mim. Então, não é para você vir aqui e falar, ah, vale 100 reais. Não, não é para você fazer isso. Se você não sabe o valor, deixa sem nada, tá? Ah, mas eu quero usar isso aí, Lud. Como é que eu descubro o valor de uma conversão para mim? Para descobrir o valor de uma conversão para você, você tem que fazer contas. Você tem que ter histórico, tá? Então, eu vou usar uma planilha aqui para exemplificar para você. Vou criar aqui uma via nova. Então, imagina que você tem um histórico lá dos últimos seis meses da sua empresa, tá? E aí, você descobriu que nos últimos seis meses da sua empresa, você teve, sei lá, 100 mil visitas no site. Certo? Sessões, né? 100 mil sessões no site, ok? E aí, dessas 100 mil sessões que você teve no site, você teve mil conversões. Você teve mil formulários preenchidos. Mil conclusões de meta, tá? Dessas mil conclusões de meta, você fez 100 vendas. Certo? Com esses mil leads que você gerou aqui, ó, mil pessoas que preencheram o formulário, você teve 100 delas que concluíram e efetuaram a venda, tá? E com essas 100 vendas que você fez, você gerou um total de 10, vou colocar 100. 100 mil reais, ó. Foi o total de receita que você gerou, ok? Você gerou essa receita com quantas metas concluídas, tá? Pra gerar 100 mil reais de receita, eu precisei de mil conclusões de meta. Mil conversões acontecendo no meu site. Ou seja, mil pessoas preenchendo o formulário e falando que estavam interessadas. Então, quanto vale essa meta pro meu negócio? Essa meta pra o seu negócio, ela vale o quanto você gerou de receita dividido pelo quanto de meta concluída que você precisou pra gerar essa receita. Então, esse é o valor da meta pra você. Certo? 100 reais. Então, cada vez que alguém converte no meu site, cada vez que alguém preenche o formulário, é como se eu estivesse ganhando 100 reais. É como se. Não é, não vai bater com a realidade. Certo? Não vai. A ideia não é que bata com a realidade. A ideia é que você tenha uma estimativa, certo? De quanto de valor que você tá gerando pro seu negócio. Tá? Então, se você tem histórico, você consegue fazer isso. Pô, tô começando o site agora, não tem histórico, não põe valor. Deixa sem nada, deixa desativado. Tá? Tá? Se você tem esse histórico e você consegue fazer esse tipo de análise, você pode cadastrar aqui e aqui e falar que vale isso aí pra você, por exemplo. Tá? Beleza? Eu vou mostrar depois onde é que isso vai aparecer, tá? Então, fica tranquilo aí que você vai ver onde é que isso aparece. Embaixo, quando você usa uma meta de destino, você pode cadastrar um funil, tá? O que é um funil? Existem conversões que elas são, elas têm várias etapas, tá? Então, exemplo, vamos supor que você tem uma empresa, uma corretora de seguros de automóvel e você opera 100% online, tá? Ou seja, o cara não vai até a sua empresa, ele não faz a cotação lá junto com uma atendente que vai falar pra ele quanto vai ficar, não faz. Ele faz tudo online, tá? Tudo no seu site. E aí, existe uma página do seu site lá, que é o seu site, .com.br, barra, seguro alto. O cara entrou lá. Nessa página tem lá um indicativo falando, ó, faça agora aqui a sua simulação online, contrate tudo online e o seguro do seu automóvel. Beleza. Aí você clicou no botão lá, quero fazer uma cotação. Clicou, aí você mudou de página. Você foi pro barra seguro alto, barra, e aí, essa primeira tela que você caiu, ela pra pedir as suas informações do seu carro, né? Então, eu vou colocar aqui, dados automóvel. Então, você falou que você queria fazer uma cotação online, clicou no botão lá pra iniciar a sua cotação, você caiu nesse outro endereço aqui, ó, tá? Seguro alto, barra dados automóvel. E aí, tinha um formulário lá, um formuláriozinho, perguntando qual era a marca do seu carro, qual é o modelo do seu carro, qual a quilometragem do seu carro, qual que é o sei lá o quê, todas as informações do seu carro. E aí, no final do formulário, tinha um botão avançar. Aí, você clicou no avançar e você foi pra uma outra página. Você foi para o seguro alto, alto, barra, dados pessoais. E aí, tinha um outro formulário, perguntando sobre você, seu nome, seu e-mail, seu telefone, sua idade, sei lá, onde você mora, onde você trabalha, né? Informações que eles precisam pra poder calcular o seu seguro, tá? E aí, pediu lá, você preencheu, no final do formulário, o botão avançar. E aí, você clicou no botão avançar e você foi redirecionado para uma outra página. É esse daqui, ó. Seguro alto, barra, pagamento. Nessa página, tinha o quê? Tinha lá a informação, falou, ó, o seguro do seu carro ficou, sei lá, R$2.500, tá? Você pode pagar no boleto, você pode pagar aí até 12 vezes no cartão. Selecione o método abaixo e conclua e faça a aquisição do seu seguro, tá? E aí, nessa tela aí, você podia escolher a forma de pagamento. Vamos supor que você escolheu o cartão, preencheu e clicou lá no concluir compra. Aí, você caiu no seguro alto, barra, obrigado. Se você tem um negócio que é parecido com esse aqui, o que você vai fazer? Você tem uma conversão que ela é, ela tem vários passos, são várias etapas, né? Então, o que você vai fazer? Você vai cadastrar a sua URL de obrigado lá na conversão. Então, nesse caso aqui, você colocaria essa URL aqui, ó, que é a última, né? Que é onde o cara chega depois que ele conclui a conversão. E aí, o que acontece? Você pode falar que a sua conversão é um furio, ó. E aí, o que você vai fazer? Você vai cadastrar todas as etapas, ó. Você vai falar que essa aqui é a primeira etapa. Essa não, essa daqui, né? Essa daqui é a primeira etapa. Vai adicionar a segunda etapa, que é essa URL aqui, ó. Vai adicionar a terceira. Certo? E você vai dar um nome pra cada uma delas, né? Então, vamos colocar aqui dados pro automóvel. Embaixo, eu vou colocar dados pessoais. Embaixo, eu vou colocar aqui pagamento. Certo? E aí, o que você pode fazer? Você pode falar o seguinte. Olha, se o cara chegar nessa URL de obrigado, mas ele não tiver passado pela primeira, eu não quero contabilizar uma conversão. Então, você pode falar que a primeira é obrigatória. Se ele não passar nessa daqui e chegar no obrigado, não é conversão. Mas se ele passar aqui e chegar aqui, aí é conversão. Então, quando você faz isso, o que vai acontecer? Se você criar uma conversão de funil, o Analytics vai te dar um relatório, depois eu vou mostrar pra vocês, mas um relatório que mostra o percentual de conversão de uma etapa pra outra. Então, vamos supor que chegaram mil pessoas aqui nessa página. Dessas aqui, 800 chegaram nessa. Das 800 que chegaram aqui, vamos supor que 500 chegaram aqui. E das 500 que chegaram nessa página, sei lá, umas 400 foram pra página de pagamento, que é onde mostra o valor do seu seguro e mostra também as formas de pagamento que você tem pra pagar. E aí, dessa pra próxima, ou seja, quantas pessoas efetivamente pagaram, foram, sei lá, 70. Ok? Então, o que acontece? O Analytics vai te mostrar o quê? A taxa de conversão de uma etapa pra outra. Então, ele vai falar, ó, da primeira etapa pra segunda etapa, essa é a taxa de conversão. 80% das pessoas que entram na página do seguro alto vão pra etapa de preencher os dados do automóvel, tá? Da galera que vai pra etapa de fechar o automóvel, 62% avança pra próxima etapa, que é o dados pessoais. Então, você consegue ver o quê? A taxa de conversão de uma etapa pra outra, tá? Isso ele vai mostrar pra você num outro relatório. E por que isso é legal? Você consegue ver onde você tá tendo o maior problema, né? Pô, sei lá, eu tenho o e-commerce, posso fazer com o e-commerce? Também dá. O e-commerce já tem o relatório próprio disso, você não precisa criar de novo, tá? Mas vamos supor que não tivesse, se você quisesse criar. Tem lá a página do obrigado, que é quando eu finalizo a compra, tem a página do checkout, que é onde ele coloca os dados de pagamento, e tem o carrinho, né? Então, você pode ver lá que no carrinho chegam tantas pessoas, X% vai pro checkout e do checkout, X% fecha, né? Você pode ver que a pior taxa de conversão é do checkout pra fechar. E aí, você pode levantar algumas hipóteses, né? O que será que tá acontecendo que a galera não tá convertendo também? É o frete que tá caro? É o prazo de entrega que tá muito demorado? É, sei lá, garantias do produto? Enfim, o que é que tá impactando? É a forma de pagamento, eu tô oferecendo pagamento parcelado com juros, e se eu tirar os juros? E se eu aumentar o número de parcelas? E se eu oferecer, sei lá, parcelamento no boleto, ok? Então, você pode levantar hipóteses aí pra tentar melhorar as suas taxas de conversão de cada uma das etapas, tá? A nossa conversão é uma conversão muito simples, tá? É uma conversão que chegou no barra, obrigado, acabou. Não tem funil, então eu vou desligar o funil, e eu vou salvar aqui, ó. Certo? Então, é o seguinte, o cara entrou no meu site, preencheu o formulário, o cara na página de obrigado, o Analytics já sabe que ia acontecer uma conversão, tá? Ponto. Só isso que eu preciso, tá? Então, eu mostrei pra você como é que você faz uma conversão baseada em URL. Agora, eu vou mostrar pra você como é que você vai fazer uma conversão baseada nos outros elementos aqui, ó. Eu vou fazer a de duração, eu não vou chegar a criar ela, porque é raríssimo as pessoas usarem isso, mas eu vou criar uma aqui de duração só pra você ver, ó. A de duração, tá? Como é que vai funcionar? Você vai escolher lá a duração, e aí você vai falar, ó, toda vez que o cara acessar o meu site, e a duração dele for maior do que, sei lá, o cara ficou mais de 10 minutos no site. Tá? Eu quero entender que isso é uma conversão. E aí você salva aqui, se quiser por valor, também põe. Tá? Essa é a de duração. Agora, vamos fazer aqui a de páginas por visita, ó. A de páginas por visita também é bem simples, ó. Você vai escolher aqui, páginas por visita, e você vai escolher aqui, ó. Toda vez que o cara acessar o meu site, e nessa mesma visita ele vê mais do que 5 páginas, eu quero entender que aconteceu uma conversão. Basicamente é só isso que dá pra você fazer. Beleza? Então isso aqui também dá. Pra fechar, eu vou mostrar uma que é muito, muito utilizada, que é a conversão baseada em evento, tá? Então presta atenção no seguinte, ó. Os eventos do Google Analytics, eles são gerados pelo seu site. Ou seja, não é o Google Analytics que dispara eventos pra você. É você, é o seu site, que precisa disparar eventos pro Google Analytics, tá? Se você tem lá um botão de WhatsApp, e você quer que toda vez que alguém clica nesse botão de WhatsApp, o seu site avise o Analytics que aconteceu o evento, sei não, o evento clicou no botão de WhatsApp e aconteceu, tá? Você quer avisar ele que aconteceu isso, você precisa fazer na programação do seu site esse disparo do evento, tá? E aí como é que funciona isso, ó? Se você procurar lá no Google, por Google Analytics, é, eventos. Você vai achar aqui, ó, tá? Esses dois links aqui e esse quarto link aqui do Developers, tá? Que são artigos do Google que mostram como que você implementa o... Como você implementa os eventos do Google Analytics, tá? Esse aqui do Developers é o que você vai mandar pro seu programador. Você vai falar assim, o programador é o seguinte, cara. Eu quero que toda vez que eu clique nesse botão, você envie o evento para o Google Analytics, tá? E você vai seguir essa documentação aqui. O programador é acostumado a ler documentação, isso é o que eles mais fazem na vida, tá? Aliás, isso é uma coisa que nós, profissionais de marketing, a gente tem que aprender com os programadores. Cara, você não sabe fazer alguma coisa? Você entra, procura uma documentação oficial, a não ser criar uma campanha de geração de cadastro no Facebook. Procura a documentação oficial, vai estar explicando como é que faz, lê, aprende, faz. É isso que o programador faz, a vida do cara é fazer isso. Ele faz um monte de coisa que ele não sabe o tempo inteiro, só lendo documentação, tá? Então, ele vai vir aqui e vai ler a documentação disso daqui, ó, tá? Ele vai entender, ele vai dizer, cara, é só eu fazer esse, só eu adicionar essa linha de código lá, ou seja, quando alguém clicar no botão, eu preciso disparar esse script aqui, ó. É isso que ele tem que fazer, tá? E o que acontece? Nesse script, você pode personalizar a categoria do evento, tá? Então, você troca isso daqui por alguma informação sua do tipo, ah, esse evento é a categoria cliques, tá? Cliques não, é a categoria, sei lá, WhatsApp. O evento é o evento clique, você vai trocar essa informação por clique. E aqui é o rótulo, você vai colocar, sei lá, o número do seu WhatsApp, por exemplo. E o valor, se você quiser que tenha um valor nesse evento. Se não quiser, deixa em branco, tá? É uma linha de código que ele vai colocar lá, tá? Então, você vai passar essa documentação pra ele implementar o clique aqui, tá? Beleza? Você pode falar pra ele fazer a mesma coisa desse clique aqui, desse clique aqui, tá? No meu caso, eu uso o WordPress. E o WordPress já tem aquele plugin que eu falei pra vocês, que eu já instalei. E o meu plugin já faz isso sozinho, não precisa fazer mais nada. Ele já vai monitorar esses eventos por mim. Toda vez que eu clicar aqui, ele já vai monitorar. Toda vez que eu clicar aqui, ele já vai monitorar. E assim por diante. Ele já faz tudo isso pra gente. Por isso que é uma mão na roda. É por isso que eu recomendo pra muita gente que usa o WordPress, que é muito mais fácil. A vida fica muito mais simples, tá? Então, eu vou testar aqui pra ver se tá funcionando, tá? Então, vamos lá. Eu vou fechar essa tela aqui de criação de meta que eu tava fazendo com vocês. Eu vou criar. Vou voltar aqui pro meu relatório de tempo real. Eventos. Ou seja, eu tô vendo em tempo real se tá acontecendo algum evento no meu site ou não, tá? Então, tem zero pessoas no meu site agora. Deixa eu atualizar aqui o meu site. Ó, vou fechar tudo isso daqui, tá? E agora tem uma pessoa no meu site, tá? Que sou eu mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão do WhatsApp, tá? Vou clicar. Teoricamente, o que deveria acontecer? O meu plugin, que eu instalei lá, ele já vai gerar. Ele já tem um código lá que fica monitorando pra ver se alguém clica. E quando alguém clica, ele tem que disparar o evento avisando que alguém clicou em alguma coisa. Então, eu vou clicar no botão do WhatsApp aqui. E vou ver se ele vai disparar o evento aqui em tempo real ou não, tá? Vamos aguardar aqui pra ver se vai rolar. Ó, rolou. Apareceu um evento aqui, ó. O evento da categoria Outbound Link, que significa link externo, né? Porque é o link pro WhatsApp. A ação do evento é o endereço do link, ó. É o link do WhatsApp que eu colei lá, tá? Então, já tá acontecendo esse evento aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou configurar agora uma conversão baseada nesse evento. Eu vou falar, olha, toda vez que esse tipo de evento acontecer, eu quero que você entende na Analytics que sim, aconteceu uma conversão, tá? Então, é isso que você vai fazer, ó. A gente vai vir aqui em Analytics. Vou lá em Metas, de novo, onde eu tava, né? Eu só criei a meta do formulário até agora. Eu vou criar a minha segunda meta, que é a meta baseada no botão do WhatsApp, ó. Então, eu vou clicar aqui em Nova Meta. Vou colocar personalizado e vou dar o nome aqui de WhatsApp, ó. Tá? Vou falar aqui, não vai ser destino, porque quando ele clica nesse botão do WhatsApp, ele não cai numa página do meu site, certo? Então, não dá pra usar destino. Quando ele clica aqui, ele cai no site do WhatsApp, ó. E meu Analytics não tá instalado nesse site aqui, ó. Então, não adianta você querer usar destino pra conversão de WhatsApp. Aí, eu vou usar evento, ó. Tá? Evento. Vou continuar. E aí, ele pergunta aqui o seguinte, ó. Quando qual tipo de evento acontecer, eu devo entender que aconteceu uma conversão. Então, você vai falar pra ele o seguinte, ó. Quando esse tipo de evento acontecer, ó. Quando a categoria for Outbound Link. Então, eu vou configurar aqui, ó. Quando a categoria for igual a Outbound Link. Aí, você tem que prestar bastante atenção pra não escrever errado. Outbound Link, tá? O meu plugin faz desse jeito. Se você estiver usando outro plugin, talvez ele faça de um outro jeito, tá? Se você vai pedir pro seu programador fazer pra você, você pode dar o nome que você quiser pra categoria, tá? Na hora que ele for criar lá o código. E aí, aqui, ó. A ação do evento é o link do WhatsApp, ó. Tá vendo, ó. É esse link aqui, ó. Eu vou falar, ó. Toda vez que o evento cuja categoria for isso daqui e a ação for isso daqui, ó. Tá? Ou começa com. Eu poderia falar, toda vez que o link começar com apiwhatsapp.com. Pode ser também, tá? Então, eu vou colocar começa com, ó. Começa com isso daqui. Ele vai entender que aconteceu uma conversão, tá? Ou seja, clicou no botão do WhatsApp, ele vai entender que aconteceu uma conversão. Rótulo. Não quero usar. Valor também não vai ter valor. Vai ser valor zero. Tá? Beleza? Então, eu vou deixar assim, ó. Do jeito que tá aqui. E vou salvar a minha conversão. Beleza? Então, eu criei aqui uma conversão baseada em evento para o WhatsApp. Tá? Então, já tá feito. O que eu vou fazer agora é as outras conversões, ó. Que é a de telefone e a de mandar e-mail, tá? Então, ó. Tô com o meu Analytics aberto aqui. Eu vou clicar agora no botão de ligar. Que é o TEL dois pontos. Vocês podem ver aqui na esquerda, aqui embaixo, quando eu passo o mouse em cima. Tá? Essa ali, ó. TEL dois pontos. E o link, né? Do telefone. Que é o número do telefone. Vou clicar aqui. E ele vai perguntar se eu quero abrir um aplicativo para fazer a ligação. Né? Por exemplo, Skype, etc. Tá? E aí, o que acontece? Ele vai ter que disparar um outro evento aqui agora, ó. Tá? Vamos aguardar um pouquinho. Ó. Disparou. Agora, a categoria desse evento aqui, ó. É TEL. De telefone. Tá? E a ação do evento é isso daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma meta. Também baseado em evento, tá? Não quero usar modelo. A gente vai fazer personalizado. E eu vou colocar aqui, ó. Telefone. Quando alguém clicar para me ligar. Tá? E aí, baseado em evento. E a categoria vai ser TEL. Tá aqui, ó. Categoria. TEL. E a ação do evento vai ser isso daqui, ó. A ação vai ser igual a isso daqui, ó. Tá? E aí, eu vou salvar. Beleza. Já tenho três conversões diferentes aqui, ó. Tá? Vou adicionar uma nova meta agora. E vou fazer a mesma coisa agora. Para quando alguém clicar para me mandar um e-mail. Então, aqui é um link Mail to. Ó. Olha lá embaixo na esquerda, no cantinho. Mail to. E o endereço do meu e-mail. Tá? Então, quando alguém clicar nesse negócio. Vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir o Gmail. Vai abrir o Outlook. Sei lá. O programa que tiver configurado lá no computador do cara. No meu caso aqui é o Gmail. Mas acho que ele não está abrindo. Porque eu estou numa janela anônima. E aí, o que acontece, ó. Ele também gera o Mail to, tá? Ó, categoria do evento. Mail to, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar também uma nova conversão personalizada. Vou dar o nome para ela de e-mail. E vou colocar aqui e-mail. E-mail. A categoria e-mail to e a ação do evento é isso aqui, ó. Vamos lá. É igual a e-mail to e a ação do evento é igual a isso daqui, ó. Beleza? E aí, salva. Tá? Então, aqui, galera. O que acontece? A gente viu todos os formatos, né? De criação de metas. E a gente viu os principais que a gente costuma usar no site. Ah, mas eu tenho um chat, por exemplo. Sei lá. Eu uso um chat no meu site. No meu site que é o Zopin. Que é uma ferramenta de chat. Né? Tem esse cara aqui, ó. É... Cadê? Aqui, ó. Zopin. Ah, eu uso live chat. Eu uso jivo chat. Eu uso talp2. Sei lá. Qualquer ferramenta de chat que você use aí. A maioria dessas ferramentas de chat, que são essas ferramentinhas que tem esse negócio aqui, ó. Você sai falando aqui, conversa com alguém, tá? Elas têm o quê? A maioria delas tem integração com o Google Analytics. De que forma? Da forma que quando você preenche os seus dados e começa a falar com alguém aqui, ele dispara o evento para o Analytics também, tá? Ah, mas como é que eu descubro isso, Ludi? Você descobre isso do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Pesquisando. Você entra no Google e pesquisa. Zopin. Google. Analytics. Ele vai mostrar aqui, ó. Tem um monte de site, inclusive sites oficiais da Zopin, ó. Que é a Zendesk, que é a empresa por trás da Zopin, tá? Ó. Que mostra aqui como é que você faz para monitorar metas e conversões com o Google Analytics usando Zopin. Olha aí que beleza, ó. Já mostra aqui o passo a passo, ó. Olha lá, ó. Tem todo o passo a passo. Só seguir, galera. Tá? Então, a maioria das ferramentas tem. Tem uma ou outra que não faz isso, tá? E se não faz, você precisa muito saber se está convertendo ou não em chat. Troca de ferramenta. Pega outra ferramenta. Tá? Pega uma que faça. Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo é uma aula do nosso curso de Google Analytics. Se você quer saber mais a respeito de Google Analytics, vai lá no nosso site, mirago.com.br. Confere os nossos cursos. São dezenas e dezenas de cursos para quem quer se especializar em marketing digital. Você tem vários planos lá para você escolher, tá? Você pode começar pelo plano gratuito, que te dá acesso a vários cursos já com certificado. E se você realmente está afim de investir na sua carreira, de investir em você, no seu potencial, confere lá os nossos planos pagos para você que quer se especializar. São dezenas de cursos e várias imersões para você aprender na prática, aplicando seus conhecimentos em empresas reais. Então, confere lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos. Te vejo em breve.